Quem chega ao bloco de medicina passa por uma bateria de precauções, aferição da temperatura, desinfecção dos calçados e álcool e gel para as mãos. Espalhados pela instituição, cartazes chamam a atenção para os cuidados necessários para evitar o contágio do novo coronavírus. Nas salas, diversas ilhas afastadas umas das outras. É o retorno às aulas práticas do curso de medicina da Unidep, que envolve cerca de 400 estudantes do primeiro ao terceiro ano. Para isso, são levados em conta os protocolos de segurança, segundo explica o coordenador do curso, professor Wilson Geraldo de Campos. O número de alunos por sala é menor, os alunos têm que se manter mais distantes, a quantidade de estações que nós falamos dentro de cada sala, ela aumentou para que cada vez menor quantidade de alunos ficasse em cada bancada. A gente sempre está de máscara, de luva, então se a gente espirrar, a gente está de máscara e a outra pessoa está de máscara. E a gente sempre evita essas coisas, estamos tudo de óculos, e a gente está suscetível a pegar qualquer tipo de doença, não só o Covid. E agora, se a gente está se cuidando, a gente não pega nem gripe, sinusite, nada. Depois de seis meses com aulas apenas online, os acadêmicos voltaram para a sala de aula, mas apenas para exercícios práticos. As aulas teóricas seguem à distância. Houve mudanças necessárias para seguir ensinando nestes tempos de pandemia. Fizemos uma mudança imensa no nosso sistema de avaliação, com provas em outro formato, que estimulasse o raciocínio, e mudamos, acima de tudo, uma mudança muito grande na nossa forma de ensinar por via remota. Mas para isso foi necessário engajamento da equipe à proposta da instituição no começo da pandemia. Permanecemos 15 dias capacitando os nossos professores em plataformas virtuais, como o Zoom, Canvas, entre outras, a qual a instituição Unidep ofereceu aos professores todas essas ferramentas para fazer uma transição do processo de aprendizagem, que se sucedeu de uma maneira com muito sucesso. Para os acadêmicos, muito foco e dedicação para aprender nesses tempos de aulas online. Disciplina, tem que ter autocontrole. Esse método da faculdade em si já diz assim, que a pessoa tem que aprender a estudar, né? Ainda mais com essa pandemia, tudo, chegar em casa, organizar tudo, muito bom. A Victoria gostou da proposta. Para ela, o ensino à distância trouxe vantagens. Você tem um ambiente mais quietinho, e a gente conseguiu ainda tirar dúvidas com o professor, a gente se sente um pouquinho junto ainda, mesmo estando longe pela internet. É bem diferente, mas a gente vai se acostumando, é legal. Não perde conteúdo? Não, não perde nada, porque daí a gente tem até mais tempo, porque a gente é deslocamento para ir e voltar, e nesse deslocamento dá para a gente estudar em casa, dá para a gente rever a aula, porque elas ficam gravadas.